Olha só, Aliança Irã-Rússia e China promove segurança naval e nova ordem mundial, professor. É, essa eu vou falar bem rapidinho. Nós já falamos semana passada as manobras militares conjuntas. Não é só Rússia e China, mas o Irã entrou. E ali no Golfo de Oman, é uma parte do mar do sul da China, do que eles chamam de Pacífico, de Oceano Índico, mas é Pacífico. E aí essa reportagem traz, inclusive, medidas que esta união vai propiciar. E a coisa mais importante é diminuir a pirataria. Não pensa que a pirataria acabou, não. Ela continua existindo.